Dá tempo aqui, meu diretor, recado do Telespectador. WhatsApp, DDD3399111443, a sua mensagem chega ali, ó. Olha lá, rapaz. Olha ela aí, ó. A Dani homenageando a nossa Fabi. Muito boa tarde a todos. Que nossa semana seja de muitas realizações. Venham a público para direcionar minhas felicitações à nossa querida amiga e colega de trabalho, Fabiana, carinhosamente chamada por muitos de nós de Fabi. É eu que pedi dela de Fabi, Dani. É, me dá o crédito aí. Pô, por favor. Aliás, a Dani, depois que virou vovó, tá demais, né? Já esteve com ela hoje? Só fala de neta. Como é que foi seu fim de semana, Dani? Nossa, minha neta... Ai, eu fui na igreja. Nossa, minha neta, eu almocei tudo. Ela fala minha neta. Minha querida do fundo do baú... Fundo do baú que eu ia falar? Baú, não é? Minha querida, diz a Dani, ó, não atrapalha não. Do fundo do meu coração, te desejo muita paz, saúde, riqueza espiritual e financeira. Que todos os seus objetivos e propósitos se tornem realidade. Um super abraço da amiga e colega de trabalho, a Dani. Feliz Líver, que seu dia seja tão incrível quanto você. Que cada momento seja repleto de alegria, amor e bênçãos. Você merece tudo de melhor. Fabi, ô Fabi, eu não vou poder participar. Que hora que vai ter lá, ô Salgadinho? Duas horas eu não posso. Duas horas eu estarei no estúdio ainda. O que é isso? É, o correto você sabe que é começar aqui comendo a salada, né? Depois vem pra comida aqui, ó. É. E o Valber? O Valber começa comendo batata palha. Metade do negócio dele ser de batata palha. Nossa, Deus. Boa tarde, Nico. Fala de Dom Joaquim, Minas Gerais. Estou almoçando e vendo seu programa. Um abraço. Vanderlan Messias. Ei, Vanderlan, você tá bem, viu, menino? Joga um azeite naquele tomate ali, ó. Você dá dói. Hã? Batata com carne. O homem come três marmitas e ainda toma um tubo de suco ainda, ó. É, ó lá. Aí eu lá, ó. Dando abertura e ele sendo feliz, ó. Próxima! Boa tarde, Nico. Hoje é o dia dele, meu sobrinho lindo, Daniel. Ele está fazendo aniversário hoje. Ele mora na Inglaterra. Parabéns pra ele. Que Deus o abençoe sempre. Abraça toda a equipe. Sou o Marlucia de Patinca. Ô, Marlucia, manda um abraço pro Daniel. Grava essa parte aí. Fala pra ele conversar com a família. Pra mandar passagem. Que eu quero ir lá dar uns parabéns pra ele. Só tô sem condição, né, Lamandinho? De comprar passagem. Mas que eu quero ir lá dar uns parabéns pra ele. Com o maior prazer. Um beijo pro Daniel. Congratulations. Achou que era fake, né? Aí. Sabe quem são elas? Tirana Naja. Tirana Naja. Tirando ele, que estão nativas. Elas são as veteranas dos bombeiros. Vamos ver lá. Boa tarde, Nicomédias. Sou a Edilce. E essa turminha aí faz parte dos bombeiros sênior do bairro São Raimundo. Obrigado por tirar essa foto conosco na Corrida do Fogo. Abraço. E a minha cara de cansado. Como é que tá ali, Lamonier? Hein? Sete km e meio depois da Corrida. Olha o suado, ó. Todo suado. Em pé. Porque eu tô escorado ali. Você não tá vendo que eu tô escorado? Não. Se soltar, já era, né, Naico? Vai fazer pra você ver depois. Mas o panturrilha tá amargando, viu, menino? Próxima! Homem elegante, rapaz. Olá, meu amigo Nicomédias. Boa tarde. Passando pra parabenizar o Major Pedrone, chefe da sessão da comunicação da oitava RPM. O mais um ano de vida. Que Deus continue abençoando, iluminando e guiando a vida dele. Parabéns, Major Pedrone. São os votos Sargento Ossos, Sargento Coleta e Sargento Igor. Tá aí, abraçado aqui. No Balanço Geral. Próxima! É, ué, as pessoas olham pra mim e fazem coração, Lamonier. Que implicância! Nico, essa Deise é a sua fã mesmo. Olha o amor dela pra você. Adriana do bairro Santa Rita. E quando eu estava fazendo aquela série de reportagens sobre a enchente, você lembra? Solidariza BG. Aí, quando ela me viu passando com o microfone na TV Leste, que ela se identificou. Ela veio correndo, abraçou. Um beijo pra ela, um beijo pra ela. Hã? Olha lá. Aqui você deixa, rapaz, só. Próxima! Boa tarde, Nico. Estamos ligados no seu programa. Sou de Sobralha, Minas Gerais. Manda um salve para o meu pai, Dinho. Meu nome é Letícia. Letícia e o Dinho. Alô, Dinho. Viva Sobralha. Vamos mandar um balança pra Sobralha lá. Balança, Sobralha. Próxima! Que homem! Você viu que tem três gatos no vídeo? Aqui, ó. Um, dois, três. Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos níveis. Senhor, senhora, senhoria, felinos. Ah, salte em bancos, rapaz. Boa tarde, Nico. Estamos aqui ligados no BG. Sou o João Batista de Coronel Fabriciano, no bairro Santa Terezinha 2. Manda um abraço pro meu amigo Gustavo Juvenal, aí de GV. Alô, Gustavo Juvenal. Tá abraçado aí pelo João. Um grande abraço, um grande e forte abraço do João Batista pra toda a sua equipe, que é nota mil. Nós tamo lá. O homem tem uma televisão bonita, rapaz. Eu fico bonito com a televisão dele grandona. Eu fico bonito com a televisão.